Nós estamos aqui no Ateneu comemorando que quatro alunos surdos passaram no vestibular. É um grande sucesso, é um avanço muito grande no processo de educação inclusiva e o governo de Sergipe investiu pesado para que as pessoas com deficiência tenham um futuro decente, um futuro digno. O grande princípio da Ateneu comemoramos é essa aprovação dos quatro surdos que passaram no curso de odonto, fisioterapia, teatro e pedagogia.